É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, é só perto de amar Mas o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre brilho de cristal Quem me der ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar De pertinho desvelar, o brilho desse olhar Ilumina minha vida, triste vida, sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Porque ando tão sozinho, nesse canto de carinho Juro por Deus, jamais amei assim É desejo demais, vem pra ser minha paz Obre o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Vamos, Dudu! Pode ser minha cura, é só perto de amar Pode ser minha cura, é só perto de amar Nosso amor será sempre assim, lembrando É o brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, é só perto de amar Mas o que quer de mim, faz o bem, faz o mal É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Quem me der ao menos de uma vez poder te abraçar e te beijar De pertinho desvelar, o brilho desse olhar Ilumina minha vida, triste vida, sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Porque ando tão sozinho, precisando de carinho Juro por você, jamais amei assim É desejo demais, vem pra ser minha paz Abre o seu coração Solta o truco Pode ser minha cura, é só perto de amar É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, é só perto de amar Mas o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal GADU Olha aqui Mais uma bandeira aqui Semana passada eu divulguei uma surpresa Estou trabalhando forte pra conseguir aquela data Pra gente ter o nosso padrinho aí em março Comemorar os 10 anos de Samba da Aparecida Com um dos maiores compositores de samba e pagode do Brasil Carlos Caetano Compositor de vários sucessos E a gente tá trabalhando forte pra que isso aconteça E a gente comemora os 10 anos de Samba da Aparecida Obrigado Disculpa Bota a boca O Dudu Oi E Alex Oi Se der tudo certo em março Vai rolar aquela datinha com o nosso padrinho Carlos Caetano Vai dar Gostaria de fazer o seguinte A escalação Antes de eu estar escalado Eu O Dudu e o Alex já estão escalados Antes de mim inclusive A gente já conversou sobre isso aí Eu falei Palavra de rei não volta atrás Cumpadre Tá Tá